Uma polêmica envolve o cantor americano Bob Dylan. O artista afirmou que se alguém tem cúculos clã no sangue, os negros podem sentir isso, inclusive agora, da mesma forma que os judeus podem sentir o sangue nazista e os sérvios o sangue croata. A afirmação foi feita na edição francesa da revista Rolling Stone, ao ser questionado sobre sua militância no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O artista foi interrogado e denunciado em meados de novembro durante uma turnê em Paris, quando fez vários shows e recebeu do governo francês a condecoração da Legião de Honra. A justiça francesa interveio depois de uma denúncia do Conselho Representativo da Comunidade e das instituições croatas da França. O caso será julgado por um tribunal de Paris especializado nos crimes de imprensa. A Cúculos Clã, a que se referiu Dylan na entrevista, foi uma organização racista criada no século XIX nos Estados Unidos. Obrigado. 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 Obrigado.